Então a gente vai conversar ao vivo com o Júlio Medeiros, sai um ao vivo, entra outro. Onde é que tá o Júlio? Eu sei que ele tá acompanhando o lançamento da quarta edição do Prêmio Tereza Cristina. Essa premiação é realizada anualmente, todo mês da mulher, pra incentivar boas práticas no mercado de trabalho. Agora sim eu chamo o Júlio Medeiros pra ele falar como é que está a movimentação, quem está lá prestigiando e também qual o cronograma deste evento. Boa noite, Júlio. Oi, Bia. Muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, uma premiação super importante, por isso eu falo aqui direto do Sesc Cajuína, na Zona Leste de Teresina, onde acontece nesse momento o lançamento do edital da quarta edição da premiação Tereza Cristina. Por isso eu já estou aqui ao lado da secretária municipal da mulher, Carla Beger, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito boa noite, Carla. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa premiação, qual o objetivo, primeiro o edital vai ser lançado hoje, não é isso? Boa noite. É um prazer enorme a gente poder estar ao vivo agora aí pela TV Antena 10, trazendo a importância desse prêmio, inclusive aproveitando esse espaço aqui, pra convidar as empresas pra se inscreverem nesse prêmio. A ideia, quando a gente levou pra o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, do prêmio, foi justamente chamar a atenção das empresas teresinenses pra o que elas estão fazendo para as mulheres, como elas estão trabalhando, a questão da equidade de gênero, a equiparação salarial, então são assuntos que são muito pertinentes e importantes. E a gente está indo aí pra quarta edição, hoje é o lançamento oficial, as empresas podem se inscrever pra participar, e esse ano com uma grande novidade. As empresas que se inscreverem, mas que não ganharem nas categorias de pequeno, médio e grande porte, todas elas estarão recebendo as medalhas de participação do prêmio, uma forma também de incentivar as empresas a se inscreverem. Secretária, também é importante a gente destacar a importância da política igualitária da mulher dentro dessas empresas, não é isso? Isso, a gente entende, a gente sabe que, infelizmente, o número de mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, cresce a cada dia, e o papel da Secretaria da Mulher, nesses quase quatro anos aqui de gestão, eu tenho visto muito o quanto que o empoderamento feminino, ele é importante, mas a questão da autonomia financeira ainda é algo que precisa ser ajudado, é algo que ainda precisa ser trabalhado, e esse é o nosso papel. O Prêmio Tereza Cristina também tem uma articulação com o Balcão da Mulher Trabalhadora, da Secretaria da Mulher, pra que essas empresas, inclusive que participem do prêmio, elas possam oferecer vagas de trabalho para essas mulheres, porque a gente capacita essas mulheres através de cursos, mas essas mulheres, elas precisam entrar no mercado de trabalho, então a gente trabalha muito a questão da autonomia financeira também. É destacar, então, no caso, o empoderamento da mulher no ambiente profissional. Com certeza, e fazer com que as empresas possam olhar mais pra nós mulheres, valorizar mais nós mulheres e dar condições para que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Secretário, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, Bia, acontece aqui nesse momento, no Sesc Cajuína, aqui na Zona Leste, como eu falei pra você aí no início, é o lançamento do edital da quarta edição do Prêmio Tereza Cristina. Eu volto contigo, Bia. Obrigada pelas informações, Júnior. Agradeço também as informações prestadas pela Carla Begé, que tá à frente também, organizando este evento de premiação. Então, você que é dono de empresa, que quer mostrar também, que atua de maneira muito mais humana no quesito empregabilidade, independente ali do gênero, mas tentando favorecer tanto homens quanto mulheres de maneira igualitária, participe, inscreva a sua empresa ali, mostre para os seus funcionários também. É lógico, a gente não queria precisar estar falando disso, ou seja, ter que ter algum tipo de incentivo às empresas. Mas há esta possibilidade e é uma boa iniciativa, porque exemplo dá exemplo também, né, para que outros empresários também adotem a mesma postura. A gente vive num mundo em que tem mulher que fica com medo, quando está empregada, de engravidar, de voltar a passar aquele período ali que a legislação protege, e depois perder o emprego. Então, é só para vocês entenderem um pouco como funciona a cabeça de muitas mulheres que estão no mercado de trabalho, mas que ficam preocupadas com o dia de amanhã. Uma preocupação, por exemplo, que os homens dificilmente têm, neste caso e neste aspecto.